Os cidadãos de baixa renda da cidade de Altaquari podem contar com a assistência social do CRAS, mas aqui também está sendo ofertado cursos livres para a qualificação de jovens e adultos, principalmente para as mulheres. Nós conversamos com a coordenadora de assistência social do município e ela falou como está sendo executado esses cursos na cidade. Então, na verdade, o CRAS tem a possibilidade de estar ofertando alguns cursos para as famílias mais carentes. E, graças a Deus, nós temos algumas parcerias, parcerias com a Secretaria de Estado, bem como o governador Mauro Mendes e o SENAC. E, dessa forma, é feita essa parceria, onde são ofertados alguns cursos para os beneficiários do CRAS. Aproximadamente 17 mulheres concluíram esse curso de produção de pães salgados e doces. Como ocorreram as aulas? Foram aqui no CRAS? Teve uma unidade específica? Como foi? Então, exatamente. Fizemos as inscrições para 21 mulheres e concluíram 17. Foi muito gostoso. Foi bonito ver o empreendimento delas. E, sim, foi feito aqui no CRAS. Nós temos um espaço bom. E elas produziram aqui vários pães, pães doces e salgados também. Eu tenho certeza que elas saíram daqui prontas para uma vida profissional, se precisarem. E esses certificados são emitidos por qual órgão? Pelo SENAC. Aí, lógico, vem a pessoa do SENAC e passa esse certificado para cada uma delas, obviamente, com todos os parceiros. Mas vão ter outros cursos relacionados a essa parte de panificação e confeitaria que serão destinadas às mulheres? Então, sempre quando existe essa inscrição, é também colocado no momento da inscrição para elas falarem alguns outros cursos que elas queiram estar fazendo. Então, já houve o confeiteiro. E isso a gente leva para esses parceiros para ver se há possibilidade de trazer outros novos cursos para que elas possam estar também fazendo esses cursos. Então, o CRAS tem essa função de dar assistência para as famílias mais carentes, com os benefícios dos programas sociais do governo federal. E como que vocês têm desenvolvido outras atividades relacionadas à formação? Formação de cursos com uma carga horária menor, diferente de cursos técnicos e de outros níveis de ensino. Como que vocês... Quais são os cursos que vocês estão, nesse momento, disponibilizando para as mulheres ou para as famílias, para os jovens carentes? Sim. Nós trabalhamos aqui com alguns programas. Nós temos levado em diante das gestantes, onde nós acolhemos as gestantes, damos todo o respaldo para elas bordarem, fazerem lembrancinhas para os filhos. Elas assistem palestras, tanto educacional quanto da saúde. E isso estende à família toda, uma vez que a gente dá esse respaldo para as gestantes. Como também nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é feito com as crianças e adolescentes. Nós começamos também, graças a Deus, e já levamos todo esse trabalho com vínculo também familiar, que é o PAIF. Então, nós temos todo esse respaldo aqui no CRAS. Nesse momento, vocês estão executando o curso de Libras. A senhora poderia falar um pouco sobre esse momento de ensino que as pessoas estão tendo com o curso de Libras? Isso. Também temos essa oferta com a mesma parceria, a Secretaria de Estado com o Governador e o Senac. E está acontecendo o curso de Libras. Também uma turma, um montante de 21 pessoas. Vamos ver quantos conseguem chegar até o final para receber um certificado. Também tem sido de muita procura. Tivemos até algumas inscrições reservas, porque sempre há a possibilidade deles entrarem, aquele que desistir. E, graças a Deus, ninguém desistiu. Vamos ver até o final quem vai ficar para receber o certificado. A senhora, como uma das responsáveis aqui do CRAS, como que a senhora vê esse momento de formação, a importância da formação, para que o cidadão de baixa renda possa pleitear uma oportunidade no mercado de trabalho? Olha, é gratificante ver as pessoas tendo interesse, onde nós estamos passando por um momento difícil, politicamente falando, e tudo está ficando caro. E elas estão tendo essa oportunidade aqui conosco de poder conseguir, com isso, se profissionalizar. São cursos profissionalizantes, são cursos que são muito sérios e elas estão tendo muito interesse. Eu falo elas porque a maioria são mulheres que vêm à procura, mas está aberto para toda a população, tanto homens também, que almejam ter uma profissão, pode estar vindo, nos procurando, quando nós ofertamos esses cursos.